Boa, boa rapaziada, eu sou o Paulinho e estamos começando mais um videozão aqui para vocês E hoje rapaziada, para quem curte uns grauzão de 29, hoje eu vou mandar uns aqui rapaziada É, hoje é com a bike aqui que eu falo que é uma das mais bancas do Brasil rapaziada É a 29 que vocês não podem comprar Hoje é a 29 do nosso parceiro Renan, mano Depois de 50 anos, essa bike ficou parada, a bike avaliada em quase 4 contos rapaziada O moleque já gastou quase 4 mil na bike e deixou jogada, é o que? Mais de 4 mil Mais de 4 mil? É Será, mano, é que eu não lembro direito rapaziada Fez um comparativo da minha 29 Lotus contra a cole dele de qual bike gastou mais, mano E a dele meio que ganhou, né mano, no vídeo Ganhou? 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 O que foi que ganhou aquele dia? Ganhou Ele ganhou? Acho que deu uns 2 mil e pouco Foi? Então a dele no vídeo comparativo rapaziada, de qual bike gastou mais em acessório A cole ganhou rapaziada E ele depois de uns tempos, foi quanto tempo ela ficou abandonada, velho? Ficou parada? 7 meses 7 meses? Tá porra, mano, ficou bastante, né velho? 7 meses rapaziada, a colisona ficou parada Nesse tempo tomando sol, chuva, tempestade, tudo que você imaginar Agora ele foi, falei o que você fez nela agora, Renan Agora eu arrumei, né? Não, mas o que você colocou aí? O que você gastou nela agora pra volta da cole? Eu trouxe o pneu e a coroa aqui da carreira de centro Só? É Aí rapaziada, ó Pneu, colocou o pneuzão Relo amor de Deus, mano Aquele lá você deixou nas últimas mesmo, hein Tá pior É o que? Teve os pneus que tá pior É doido? Mano, o pneu dele tava mostrando já o seu... Nem o bagulho, tava mostrando a câmera de ar aqui no pneu já Daquele lá que você fez borrachão com ele, na 29 Daquele lá também tava piorzinho, mas acho que não chegou no estado do seu, não Aí rapaziada, foi trocado o pneu, colocou o pneu zero Aí Trocou tudo aqui, ó Coroa, caixa de centro, tudo Por que a caixa de centro teve que trocar também, velho? Não, caixa de centro não Coroa e a corrente Só coroa e corrente? Ah, tá Tá então, rapaziada A coroa zera, né, mano Junto com o pé de vela Que eu acho que tem que vender Vem tudo junto, né Não vem separado, né Pé de vela Tem que comprar Se for trocar a coroa, tem que colocar tudo Pé de vela junto, tudo Olha lá O pézinho Pézinho Pé de vela da GTS Passa O macaquinho não foi trocado não, né Foi trocado também, macaquinho? Mas quando eu coloquei isso Não, mas agora não foi trocado não Depois que ela voltou Então tá aí, rapaziada Ó, teve que colocar Mano Pô, viado A corrente é diferente mesmo Agora que eu tô olhando ela de perto, mano Tá, pô Foi quantos? 80? Olha a diferença, rapaziada Corrente de 80 e poucos reais 90 conto, na verdade Nossa, enchei a mão de graça Ele já E essa corrente da normalzinha Tá vendo que ela tem um O bagulho dela é diferente, mano Olha, ele pagou 90 conto na corrente Por que, rapaziada? Ele colocou o cubo Cosa Que é aquele cubo Que faz o barulhinho Já mostrei aqui pra vocês Quando eu gravava com ela aqui direto Aí tem que trocar a coroa Aí tem que fazer uma parte de troca Tá ligado? Corrente, os bagulhos e tudo A relação tem que trocar tudo Senão não dá certo, né Senão fica trocando de marcha Sozinho e tal Mas é isso, rapaziada Tá aí Com a lisona Mais de 4 mil reais gastado, mano Tava abandonada Só que agora tá aí O mar de novo O parceiro vai encostar aí com nós Eu acho que vai aparecer mais Ela aqui no canal pra vocês, tá, mano Desenrolando os graus Nas trilhas, em tudo, mano Então, tá aí Hoje eu vou tentar desenrolar Uns grausão na 29 Pra quem não sabe Eu dei um tempo de 29, tá Tô empinando de 26 agora Cajios E hoje Vou pegar a colizona do parceiro Ele vai soltar em nossa mão Pra nós desenrolar uns grausão De 29 Eu sei que vocês curtem, tá, mano Começou o canal com as 29, né E eu vou tentar desenrolar Algumas coisinhas ali pra vocês Acompanha O cara ali tá top, mano Cubinho fazendo aquele barulhinho Mó da hora Tá com freio hidráulico também A bike tá da hora, rapaziada Acompanha Mostrar um pouquinho só Melhor pra vocês, rapaziada Ó, freio hidráulico Ele tá, tá, mano Amortecedorzinho também Daqueles de trava Que trava aqui A suspensão zona de trava Mano, a bike tá filé, mano A bike tá da hora Cês tá ligado Eu já mostrei ela aqui No canal pra vocês Mano, olha lá Cubinho fazendo barulho Eu vou mandar uns graus ali Cês vão ver o cubão Fazendo barulho Isso, é louco, mano Acompanha os grausão Ó, a mochila também Tá aí Dá um salve aí, mochila E aí, tá pronto Pra solte versus cole Ele vai aguardar É isso, rapaziada Acompanha os grausão Esse é o próximo vídeo Acompanha Aí, rapaziada Acompanha Um pouquinho Dos treininhos aí De 29, mano De 29 Tá ligado Que cês curte Tá De cole e manca Filho, aquele modelo Às vezes nós zoamos Rapaziada Ficam falando Que tem cole aí Que as cole aí Não é manga Que não sei o que Mas fica zoando Que isso eu tava fazendo Deve brincadeiras à parte É brincadeiras internas Nossa aqui, tá, mano Ó o barulho da relação Sério, louco Esse barulho é muito chave Um dia eu lanço Na minha 29 É que é caro demais, mano O cubo desse aqui É 500 reais Cês, louco Ó, uma ralada De mão no chão É louco, mano Dá vontade de deixar ela Dá vontade de Parar de pedalar Toda hora Só pra ver o bagulho No auto Tá ligado Fazendo um É muito bom, mano Ó Acompanha O celular vai ficar Tremendo um pouco aí Mas tá bom Ó a mochila, mano Descanobre Cruzou as pernas Soltou uma mão Aquele modelinho Dois pésão no amortecedor Que fala Cruzou as pernas Voltou Opa Mais Ó o zerinho Opa Escorregou Aqui nós já temos a senha Já, mano Aqui não tem pra louco, não 29, né? Começou o canal Comecei em final de 29, né, mano? Então Aqui nós já sabe Aqui nós toca a caminhada Cê é louco, mano? Que saudade Aí, né? Deus sabe De tudo aí, né, rapaziada? Logo mais nós começa De enrolar de novo De 29 Ó, um quebrãozinho Ai Vou desligar a chave da sua Deixa eu desligar a chave Que nem moto aqui, ó Deixa eu desligar a chave Pronto, dormiu Ai, credo Dormiu Aí, rapaziada Quebrãozinho de 29 Estilo gringo Que fala Cê tá dando Mal no chão Que fala Ai Só uma raladinha Nossa, a câmera chega Virou pra cima Aquele suicida De 29 Que fala Receba Só o barulho da relação Achei Ave Maria Aqui é diferente, mano Aqui o grau é diferenciado Olha, o pneu não parou Cê é doido Aqui mais tem a senha Do bagulho Que parouco, não Aqui mais tem a senha, fi É que eu tô Faz tempo que eu não empino com ela Mas senão eu ia arriscar Umas manobras aqui Mas não vou arriscar, não Opa Queimou Tá boa Falta Tá pegando Tchau Taxe Acho Tchau Beleza Bate Er Bis Cabe É louco, em 29 nós temos a senha, rapaziada Não é louco não A colhe está sendo batizada A colhe agora está sendo batizada Legal Só a pontinha Barrelada 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 Nossa senhora, o banco está para baixo lá do jeito que nós gostamos Nossa, o banco está zoado agora Vou colocar o dela Ah, está desfocado Aí focou Trocamos o banco aqui agora, rapaziada Colocamos o banco que já está Deixa eu levantar, comece Deixa eu levantar Porque aquele lá estava mal zoadão, mano Vamos ver se sai alguma coisa agora Trocou o banco Você já conseguiu colocar os seus estáticos também, né? Aconteceu? Correu, mano Também Meu short enroscou, viado, do parafuso do banco E a marcha desceu, já Calma, porra O bolinho vai ficar com isso Errou Errou de novo Calou na boca Sai fora, ó Eita, caraca Eu acho que é Eu conheço meu irmão porque ele usa boné, chapéu Eu não fui essa semana trampar, viado Rapaziada É isso, então? Você é louco O bagulho tem que ter esse tempo Estava um Caindo mó água a semana inteira E agora veio aquela lua do caramba agora Agora está bom Agora está bom Chuva não dá, não Rapaziada, está aí, então Coalizão, está abandonado a colimanca do parceiro Está nas pistas aí de novo, você é louco, mano Que saudade que eu estava de mandar uns de 29 Só que igual eu falei para vocês, né Deu um tempo aí de grau de 29 Estou mandando com a minha Gils agora Gilsona 26 ali E é isso, mano O parceiro vai colar com nós aí Uns grauzão agora, né, eu acho Vai treinar agora ou não? É hora de aprender Vai ter que treinar para ganhar do meu menino Que tem que ganhar, tá besta? Não Não é de mim Para ganhar dele vai ter que suar Olha, mano Eu estou pingando aqui, mano Você é louco? Mas é isso, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Aperta o sininho de novo Ficar assim para você não perder Nenhum vídeo Que toda semana Está tendo vídeo novo aqui no canal E segue nosso Instagram Está no link da descrição Lá eu posto a maioria dos grauzão Lá também Fechou? Rapaziada, ó Dá uma dica para vocês Estou de chinelo hoje Eu costumo mudar uns treinos de tênis Não recomendo a rapaziada Que está começando E a rapaziada Que está no mundo do grau A ficar empinando de chinelo Se é louco Qualquer desacerto ali Do jeito que for o baque Que você cair no grau Seu pé vai ser a primeira coisa Que vai pegar no chão De chinelo, filho Não tem escapatória Vai machucar mesmo De tênis Vai machucar um pouco Pode quebrar e tal Mas protege alguma coisa ainda Né rapaziada Mas é isso Fica a dica aí para vocês É nóis Valeu, falou e fui!